E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o primeiro lote da vacina contra a varíola dos macacos deve chegar ao Brasil ainda neste mês. Nessa primeira leva, devem estar disponíveis 50 mil imunizantes, os mesmos utilizados para o combate da varíola. Mas, de acordo com o ministro, a princípio, a vacina não é para toda a população, e sim para grupos específicos. Entre eles, profissionais de saúde que lidam diretamente com amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com portadores do vírus. A justificativa para o Ministério da Saúde é de que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo e em estabilidade no Brasil. Além da importação emergencial de doses da vacina contra a doença, o Ministério da Saúde recebeu autorização emergencial da Anvisa para importar o antiviral Tecovirimate. Ele deve ser utilizado em situações graves e específicas da doença. A pasta também trabalha com o desenvolvimento de um imunizante nacional para enfrentar a varíola dos macacos. A expectativa é de que a vacina brasileira esteja disponível no segundo semestre do ano que vem. Mas, para isso, segundo o Ministério, o cenário epidemiológico tem que indicar a necessidade de ampliação do público-alvo da vacinação.